Alô, internauta do blog do Acelio, eu tô passando aqui pra informar que nesta segunda-feira vai começar a maior e a melhor promoção de todos os tempos. Tô falando aí da Sacola Cheia Noroeste. É uma promoção aí pra você sair de sacola cheia e com bolsa agradecido. Aqui você está lá encontrando blusas a partir, sabe de quanto? De R$17,99. Blusas aí que custavam aí até R$49,00, R$69,00, R$89,00, agora por R$17,99. O nosso jeans também tá com tudo. Olha só, você encontra Alô Mulherada, muitas opções em jeans, porque você já sabe que o jeans do mercado é o melhor a partir de R$29,99. De jeans da Noroeste não tem pra igual. E no Sacola Cheia Noroeste você encontra jeans aqui a partir de R$29,99. Como você já sabe que quem nos traça e quem nos veste é a Noroeste, pra você ficar aí em dia com a saúde, com a sua imunidade, muito tênis esportivos aqui a partir de R$69,99. Tênis aqui super confortável, leve, moderna. Aqui é muito conforto. Aqui você chega no R$17,00 correndo e não sente nada, porque é confortável, é moderno, é muito estiloso, é atualidade também. E o melhor plano de pagamento, você comprando a vista, espécie ou débito, você ganha aí na hora 20% de desconto. No seu cartão Noroeste ou em torno dos demais, em três vezes você ganha aí na hora de imediato 10% de desconto. E claro, no seu querido e amado cartão Noroeste, você ainda parcela valor de promoção em até 10 vezes. Então, não tem por que não vir aproveitar segunda-feira essa cola cheia Noroeste. Obrigado.